Couches, quem são, onde vivem, do que se alimentam, você sabe, nem eu, mas nós vamos falar sobre eles, hoje, na Hora do Arrombado. Antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, e se você chegar no final dele e curtir o que eu falei, mete aquele joinha para fortalecer o rolê, certo? As perguntas que eu fiz no começo, elas são difíceis de responder, muito difíceis de responder, porque eu acho que hoje, as pessoas que perderam seus empregos, resolveram apostar nessa nova modalidade de trabalho, tem gente que prefere ser 99, tem gente que prefere ser Uber, e que, aqui entre nós, a utilidade é melhor. Eu não estou dizendo sobre os palestrantes, aquelas pessoas que vão às empresas dar uma palestra motivacional, esse sim tem um puta valor, e tem mesmo, porque eu já vi várias. Só que nós estamos falando de Amir Klink, Oscar, Bernardinho, e uma espetacular que eu vi, foi do cara que passou todas as instruções e foi o treinador da equipe que fez o BOP na tropa de elite, para motivar pessoas do ambiente corporativo, mas quando você vai ver, todas essas pessoas têm uma coisa em comum, sucesso. Eles foram bem sucedidos nas suas áreas de atuação, eles não são apenas negros. Fracassados, que não conseguiram comprar uma porra de um carro, e querem te ensinar a ter sucesso na sua vida financeira. O que mais tem hoje na internet, e você pega no Instagram, são profissionais que tentam te empurrar cursos sobre assuntos que o seu celular ouviu você falar que você queria, ou comentar com um amigo. Sim, isso acontece. E aí, ele te oferece um curso que normalmente seria dado ou ministrado por um profissional que fez uma faculdade, seja ela de psicologia, de direito, ou tenha uma baita de uma bagagem musical que não deixa dúvida nenhuma sobre a competência dele, e o bonitão te oferece o curso por 30 reais. Vou dar um exemplo bem prático, por que que alguém como o Paulo Ayaya, que é vencedor de três Grammys, e tem um canal no YouTube seguido por muita gente, o cara é respeitado só porque ele já gravou, Thiago Ibrau Júnior, CB22, Rita Lee, foi o coordenador vocal da Rouge, daquelas meninas que não cantam nada, ele cobra mais de mil reais num workshop de dois dias, onde você vai entrar no estúdio, você vai ver o cara trabalhando numa mesa SSL, num estúdio como o Moshi, como o Midas, enfim, e mostrar toda aquela parafernália, todo tipo de microfone que você pode ter. Mas não! Tem gente que prevere fazer um curso que ensina você a mixar e masterizar, e vai pagar cem reais por uma apostila que você vai baixar na internet. O que que te faz pensar que esse cara que cobra cem pau é melhor do que um cara que tem essa bagagem? Pois é, não é melhor. Não é porque não dá pra ser melhor. É aquela conversa do quanto custa o seu trabalho. Se o seu trabalho for muito bom, ele vai custar caro. Afinal de contas, e todo o tempo que você investiu na sua carreira, no seu estudo, ele custa 30 mil reais? E as pessoas que resolveram cair de paraquedas em assuntos que não tem a pique ideia, e o pior, com desinformação, assim como tem outra porrada de cursos na internet, que a galera não sabe porque que o cabrito caga redondo e quer te ensinar a fazer aquela coisa. Mas voltando aos coaches, eu pesquisei e tem um vídeo espetacular que está aqui na descrição deste vídeo que vocês precisam gastar os 40 minutos mais preciosos da sua vida pra ver uma pessoa passando uma vergonha como talvez ela nunca mais vai passar na vida. Mas eu vou deixar um trechinho pra vocês, só como apelitivo. Então existem escolas diferentes de coaching, então existe essa discussão, e de repente você utilizar elementos da física quântica num processo, de repente pode ter um outro nome. É isso que eu estou colocando, porque realmente pode causar estranheza falar de coaching quântico, por exemplo, do mesmo jeito que você falou, que parece algo meio falacioso. Então, se algo que dado um nome a gente precisa explicar o que que é, de repente seria interessante criar um outro nome, diferente. Então, eu vejo dessa maneira. Então, eu sinto que falta um nome melhor pra isso. Mas, só pra gente estar alinhado, eu vejo que, quando a gente fala de coaching quântico em cima da explicação que eu dei, eu vejo que é uma ciência, não está fora disso. Mas o que é ciência pra você? A questão da física quântica. Tá. Tá. Ué, não são experimentações? E? Não é o fato de você pegar e ter comprovação de coisas que... Tá. Mas não é só isso, certo? Não, é parte. E o que mais? Ué, quando começarem a fazer... Quando... Física... Por exemplo, só a física quântica. Você vê que é ciência ou não? Utilizando a física quântica e considerando que ela é uma ciência, eu vejo que ela é uma ciência. Agora, o coaching, quando a gente fala de coaching, se coaching é uma ciência, ela por si só, eu não sei ainda porque está em discussão o que que é até coaching. Então, coaching é uma palavra, né, inglesa, que significa treinamento, não treinador... Não, quanto a isso, estamos perfeitos, estamos alinhados, né? Então, se a gente considerar só o coaching quântico aqui, eu até ressignificaria, colocaria que não é ciência, mas eu não posso me esquecer que física quântica pra mim é ciência. Tá, certo. Então, os dois juntos, aí, de repente até, eu mudei aqui como ainda não é ciência, porque falta definir direito o que que é coaching. Se eu acredito, se eu não estou equivocada, o coaching, ele é um braço da psicologia. E, de repente, isso começou a pipocar e borbulhar e fervilhar por aí, né? Eu não sei exatamente como isso aconteceu, acho que o advento da internet e das multiplicações aí. Mas você diz para eu olhar o coaching ou a utilização dele de modo amplo? A utilização dele de modo avassalador, assim, em tudo que é área. Isso eu concordo totalmente com você, porque assim, você concorda também que o fato de você não ter bem claro o que é coaching... Tudo bem, você pode olhar a origem e tal, tudo bonitinho, mas o modo de... De repente, uma pessoa pega. É, o fato de não estar bem claro o que que é, cria uma lacuna aí para as pessoas se aproveitarem disso e usarem isso para colocar em qualquer buraco, né? Eu entendo que, sim, cria esse gap, né? Já o coaching é uma definição que depende de quem você fala, de quais escolas participou, de quais viências teve, muda a definição. Então, esse termo aqui ainda também é aberto. Para definir bem essa carreira, porque senão, o que acontece? Quando você tem uma equipe multidisciplinar trabalhando, de repente o coaching vai estar entrando em áreas lá que não era para ele estar entrando. Mas eu não estou entendendo, coaching é o processo ou é o aplicador do processo? Não, coach é o nome do aplicador. Coach? Coach é quem recebe o processo e coaching é o processo. Tá. Então, é... E aqui, seria um conjunto, quando a gente fala de coaching, é um conjunto de ferramentas para utilização em alguma coisa. Mas não é um pouco estranho para você portar uma profissão que não tem uma definição? Mano, o que que este gordo tem na cabeça além de merda? Tá provado que o estudo é muito maior, muito melhor do que simplesmente essa ânsia de querer voltar para o mercado e querer ensinar pessoas com palavras bonitas e que nego cai. Porque cai. Só tem espertalhão porque tem otário que cai na despertalhão. Ou será que é bom a gente começar a investir em uma plantação de feijão do Valdomiro? Aquele feijão que cura por mil reais. Pois é, eu acho que todo mundo que quer ser líder, ele tem que liderar pelo exemplo. Não é o faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não, é faço o que eu digo e faço o que eu faço. Por que diabo alguém iria investir um real que fosse em alguém que ia te prometer trazer uma coisa, ser uma pessoa X, sendo que ela mesmo não consegue nada daquilo? É mentira. Então muito cuidado com os coaches que vocês encontram pela internet, eles só estão ali é para roubar o seu dinheiro. Afinal de contas, quem é que não quer ter um coach de gratidão? Coach de relacionamento, coach financeiro, coach de liderança, coach do coach. É uma puta zona. Não caia nessa roubada. Agora, ouça as palavras daqueles que chegaram lá, de verdade. Essa foi a Hora do Arrombado de hoje com o espetacular disco do Lamb of God, novo homônimo de fundo. Quem gostou, por favor, mete o joinha, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações. A Hora do Arrombado não está aqui para trazer respostas, mas está aqui para trazer perguntas que vão fazer você pensar. E aí, você concorda comigo? Comenta aí embaixo. Eu quero ouvir a sua opinião. Essa foi a Hora do Arrombado de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, até a próxima. Tchau. Tchau.